Porque esse espaço aqui é uma oportunidade do pessoal conhecer você melhor, né? É, eu exponho muito a minha vida, pessoal. Às vezes o cara fica olhando as tretas que você posta, as polêmicas, os posts, as coberturas que você faz e acaba tendo uma visão de você totalmente diferente da pessoa que o Wendel Rezende é. Sim, é. Inclusive, eu tava com o Biel hoje no canal do Fute, né? Ele postou um vídeo comigo, aí um cara até fiquei assim, tipo, o cara mandou uma mensagem. Sai de perto de cima da caroa, isso é tarde de vida. Tipo, o cara me conhece por causa de uma resenha, né? O Biel já consegue, no conteúdo dele, mostrar a pessoa que ele é, né? Mas você não, você já é um conteúdo diferente. O meu não é, assim, queira ou não, não é politicamente correto, né? Você vai falar a coisa, mas eu falo assim, queira... Mas de piada e tanto de entrar em realmente coisas que são polêmicas, que talvez, por exemplo, o Biel não entre, é a pessoa dele, ele tá certo, né? Até porque eu já, às vezes você perde oportunidades realmente porque você adota uma postura assim, né? Com certeza. Só que ali eu não compartilho minha vida, nada, tal. A pessoa vai querer julgar você, não dá pra conhecer, né? Ali no Instagram você só posta, ainda mais é um do meu trabalho, assim, né? Não dá pra você querer julgar a pessoa, né? E aí, às vezes, a pessoa nem segue mais, assim. E aí cria aquele estereótipo ali, ah, esse cara aí fez piada do meu time, ele não presta. E os bichos, bichos, bichos. É que o seu trabalho é muito mais do que fazer piada e colocar polêmica pra o pessoal comentar, né? É informação, é valorização do futebol sergipano e futebol nordestino. Essa é a essência do futebol raiz também que você acaba compartilhando. Então isso é massa demais. Eu sou fã desde o começo, né? Desde 2019. E além de ter os críticos, por mais que tenha os críticos, mas tem muita gente que apoia também. E é aquela coisa, às vezes você recebe dez notificações. E aí você roda aqui e você tem um comentário positivo, vários comentários positivos, mas você só presta atenção na crítica. E você quer rebater isso, entendeu? É evitar. Isso também, você acaba desvalorizando quem gosta de você, né? É. Inclusive, eu fiz uma brincadeira, né? Um dia desse, né? Que eu fiz um post assim, tinha um cara que falou, esse Mandacaru é um palhaço, vai abrir um circo, né? Aí eu postei de palhaço assim. Aí eu botei, início de um sonho, né? O cara me chamou de palhaço, sei o que. Aí quando arrasta, foi uma foto que eu li lá no estádio, que era duas meninas assim, né? A mãe dela mandou pra mim. E ela escreveu Mandacaru assim, né? Duas crianças. E quando é criança, você acha massa isso, né? Tipo, eu tava no shopping lá um dia bem triste assim, e aí um guri, Mandacaru, tirar uma foto, né? Aí isso pra mim, né? Você sente massa. É genuíno, né? Tudo que vende uma criança. E aí o guri chamando, Mandacaru, clubista, as crianças. Aí eu acho massa isso aí, né? Quando a gente fez o Carcara FC lá, tinha um menininho que ele todo dia acompanhava o time, postava, criou até um fã clube. Fã clube, é. E aí é diferente, cara, a emoção da criança. A gente tem uma escolinha também lá em Ribeirópolis, e trabalhar com criança é diferente. Diferente. Imagina as crianças acompanhando o seu trabalho, e curtindo, e pedindo pra tirar foto. Você se sente realizado, realmente. É muito bom, né? Algo que não foi premeditado, que eu não, sei lá, nem aparecia, né? Eu tinha vergonha e tal. E você vê, aí você pega, por exemplo, teve essas várias situações, mas aí um cara que eu nunca vi na vida falou que nem segue, né? Ah, isso aí é coisa ruim, não fica perto dele, não. Aí eu olhei, deixa eu ver quem é esse cara aí, velho. Aí eu ia falar do bichinho, deixa eu falar. Mas enfim, é isso, é o ser humano, né? Às vezes ele tá ali atrás e não sabe, né, o poder que... Só hater, né, que fica destilando ódio e tal. Mas enfim. Faz parte da vida do criador de conteúdo, o cara tem que ser forte. Tem que saber lidar. A internet é cruel, cara. Por mais que ela entregue muitas possibilidades e oportunidades, se não tiver muita maturidade... Aí você já sofreu com isso também, né? Ah, demais. E aí você posta num time, né? O cara, você não torce... Você é contra o Flamengo? Eu fiz um vídeo, postei uma análise de um jogo importante. Eu torço pro São Paulo. Eu postei que eu tava apostando no Grêmio, dizendo que o Grêmio ia vencer o jogo. Os caras me chamaram de Grêmista. Sempre que eu era o contrário. Pra você ver o nível, os caras não têm conhecimento. O pior é que o torcedor, em geral, ele não sabe que a gente consegue separar, realmente. Quando eu vou pro jogo de confiança, a galera acha que eu tô torcendo, secando, torcendo contra. Não, porque eu vou sair de casa e outro é ruim pra mim. Por exemplo, se ele cair, é ruim pra mim, meu trabalho, ruim pra tudo. É lógico que eu não vou deixar de fazer a resenha, porque ele também faz parte. Eu vou tirar onda com um amigo meu, só que assim, a gente consegue separar, né? É o que é o nosso trabalho também. A gente gosta do... Se eu gostasse só de um time, eu faria a página do meu time ali, né? Só que eu já fiz, eu já quis fazer o Mandakaru, porque eu não aguentava mais. Itabana já tinha, assim, não aguentava o quê? Eu já tinha explorado tudo que tinha o Itabana tinha pra oferecer, em questão, assim, de eu querer conhecer outras paradas, assim, né? Conhecer outros clubes e tal, outras cidades. Então, é isso aí. Muito bom.